Na madrugada desta sexta-feira, a BR-259 foi totalmente interditada para o tráfego de veículos. O motorista de um caminhão perdeu o controle da direção e bateu em uma árvore no quilômetro 107, próximo à cidade de Galileia. A carga de pitaia, que era transportada no baú, ficou espalhada na pista. O corpo de bombeiros foi chamado para apagar o incêndio que destruiu o caminhão e queimou parte da carga. Duas pessoas viajavam no caminhão e uma delas perdeu a vida carbonizada, preso às ferragens. A outra vítima foi socorrida em estado grave para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Ao amanhecer, a pista foi parcialmente liberada no quilômetro 107 da 259. O quanto a gente está vendo de acidente por esses dias nesse trecho que compreende ali. Conselheiro Pena, Valadares, passa aqui pelo Anel Rodoviário. Sempre um dia após o outro uma tragédia sendo anunciada aqui na nossa região.